E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite Vamos com tudo aí pra mais uma gameplay, quem sabe mais uma vitória aí Meu camarada Gilberto tá sempre comigo aí, tamo jogando direto aí Vamos pegando a manha, ele já tá jogando pra caraca Tubarão tá indo devagarinho, na disciplina Com paciência de vocês aí, nós vamos chegar lá, beleza? Vai deixando as dicas aí de melhor arma, entendeu? Vai ajudando o Tubarão aí galera, não tô vendo esse tipo de comentário não, hein, valeu? Mas tamo junto aí, brota o like Chama aí Gilberto, chama aí a partir daí pra gente começar aqui, zoando geral Cai aí nas paradas aí, vamos que vamos Tamo logo caindo aqui no comecinho aqui Perto do Delta aqui, vamos sapecar geral Só tiro na cabeça Beleza, deixa eu ver se tem gente com a gente aqui Eu acho que não tem não, hein, Gilberto Cidade é nossa Eu vi umas vozes Eu vi umas vozes, mas a parada é nossa A cidade é nossa Vamos dar a primeira luteada aí Depois tudo vamos ficar junto aí pra poder ficar top, valeu? Valeu, valeu Pô cara, essa parada, essa corridinha aqui é top, mané Cara, porra, top mesmo Peguei nada, mano Agora peguei duas vozes aqui Deixa eu ver nossa casa aqui Vou entrar pela garagem aqui Vamos lá, mole Brota o like de vocês aí, galera Ip, meu jogo deu uma travadinha aqui Depois que eu meti essa última custão, cara, meu jogo tá top, mané Papo 10 Tem um capa aqui Tem um capa aqui Tem um capa aqui Fala aí qual o número É tu que tá atirando? Eu atirei daqui de cima Mas quem matou foi você Não, porque o cheiro pegou em mim Pegou em você? Passou pra esta Eu pensei que era outro candango Tem nada nele aqui Vou trocar aqui a A use pela Pela escara aqui Como é que é? Tô com pouca munição Longe de novo esse droga Tô com pouca munição Matei ele Matei, matei E... Era amigo daquele Devia ser Vamos lá que... Vamos lá que eu vou naquela... Opa Aonde? Acabando pegou aqui nas costas Não sei de onde Te matou? Não sei de onde Será que é da torre? Não sei de onde foi Ali, ali Daqui de baixo Que é desse danado Acabou minha munição Vai Drop ele Venha Boa Boa Deixa eu... Vai Cuidado é com o amigo dele Ele tem a VSS Vou pegar aqui a VSS Pegue tudo que tiver aí Peraí, mas tá travando meu jogo aqui Pô, dez balas? Não, 110 da VSS Show Vambora O tropo tá em cima Em cima do colégio Vamos não, vamos não Vamos ficar na... Vamos voltar Vamos voltar, vamos voltar Vamos nessa casa vermelha aqui Lotear aqui, ó Pronto Porque a gente tem se dado mal com esse negócio de safe aí, man É mesmo, né? Tem uma latinha ali, show Agora... Eu tenho que pegar uma 4X Eu tenho que pegar uma 4X Que é a minha aqui Sabe por quê? Cara Você tá com uma 4X? Tô com a... VSS Não, eu quero uma arma mesmo Olha, pronto Vai cair um drop bem aqui pertinho Vem pra aqui, doutor Vem Peraí, tô aqui em cima Pode pegar esse... Ó, já tem um aqui Já tem um aqui de frente Ó, já tem um aqui de frente de mim, ó Consegue dar conta? Já foi Boa O mig é assim, amigo Agora, esse... Tão vindo... Acho que tão vindo pro... Pro drop aqui Vai cair bem aqui pertinho de mim Fica ligeiro aí Tô de sniper aqui Deixa eu... Deixa cair Vou tomar logo minhas vitaminas aqui, ó Vai cair ali embaixo Tomar logo minhas vitaminas aqui Vai ficar top Ha, 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 moleque Aí, tô... Daqui eu tô vendo Vai cair Vamos ver Se os caras não estiverem me vendo na casa Me dê um teco Pronto Pronto, já foi Show, pegou aí? Você tá onde, Mê? Tô aqui nessa casa aqui em cima Tá aqui, ó Pronto Vai vir pra cá? Tô indo Show, show de bola Tô indo pra... Equipar Aí capa de carro Aqui só tem um andar só Me capa de carro, Tuba Olha minhas costas Qual a posição? Olha pra trás de mim Atrás de mim, Tuba Tem ninguém não Tava de carro Tô escutando os outros de carro Mas não é atrás de tu Era Era atrás de um drop Lá no drop Meu Deus, esse Zé Carrinho, véi Na moral, véi A pessoa não ganha o jogo Pode não ganhar o jogo Mas de sair, véi Não vi, não Não tem ninguém lá, não Tô olhando aqui Você desceu Você desceu de cima da casa? Não, eu tô aqui, ó Deixa eu botar 4x aqui É Já tá Chega na casa Que aí daqui a gente vai Peraí, não foi que eu peguei o drop É porque lá tá numa baixa Mas ele tava Tava lá Ué Vamo lá Se fechar pra gente aqui A gente tá... Tu fechou a porta? Fechei Fechei Para de caminhar, Tuba Tá escutando alguma coisa? Não tô escutando, não Não, não, não Fechou pra lá, ó Vamos pular a janela Ó o carro, ó o carro, ó o carro Não pula agora, não Tô vendo a danada do carro lá Na casa da mãe Qual o número? Aqui, ó Aqui, ó É Eita tirasco, não Puta merda Será que vai ruxar? Vai ruxando, vai Eu não sei Fica aqui então Fica aqui Se ele vier pra cá A gente Pula Ah não Ah não, o danado caiu O danado caiu aqui Desceu aqui É o carro deles aqui É É isso que eu tô falando Que eles vieram pra ruxar Bora, venha, venha Ah, ele vai subir lá em cima Se é que nós tá lá Vambora então Vambora capinar mula Tá vendo, Gilberto? Olha aí Olha aí O celular Boa Boa Nada Epa, epa, epa Tem um lá atrás da pedra Qual pedra? Na pedra, não é, não é E nem é? Não é, não é, só é Me derrubou Veado Tá me escutando, Duba? Tô, tô, tô te escutando Ele me derrubou, viu? Ele tá vindo aqui em mim Não dá pra mim ir agora, não Não, eu tento matar ele Se você matar, você corre me salvar Essa porra Porra, essa porra de recarregar a arma é foda Corre me salvar agora Corre, deixa ele lá Tô indo Vem vindo, vem vindo Tô indo Porra Acabou, ganhamos Ganhamos? Eu chamo de tempo Ah, moleque O cara deve ter morrido pro garra, mané Show de bola Mas tá maneiro É, porque ficou Eu cortei a vitória Ah, não, cara Ficou Sei lá Agora fiquei na dúvida ali Ficou em primeiro Mas ganhou mesmo É, nós ganhamos Não, nós ganhamos Mas eu fiquei na dúvida Se aquele ali era o último Não, ali era o parceiro dele Ele não caiu direto O outro, o parceiro dele O parceiro dele é o que Todo ir na casa Pra pegar nós Isso aí Mas o problema é Deve ter morrido no gás Está maneiro, galera Foi show de bola Aí, mais uma vitória Aí pra dupla Infernal Tamo junto Abração Foi Tchau 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 Tchau